Precisamos tanto de vossa bênção, querida mãe, para termos a saúde e a paz. Um discípulo, quando está a caminho do reino de Deus, ele não vê mais nada a não ser só o amor verdadeiro. Assim está existindo contigo e com tantos outros. O maior sinal já está acontecendo como, por exemplo, os teus últimos cantos mexestes com as crianças que não puderam nascer. Elas foram arrancadas do ventre de suas mães, mães que não se podem mais considerar, a não ser se houver um grande e justo arrependimento para que possam ser perdoadas. Meu filhinho Pedro II, ficaste surpreso de ver um trabalho teu sem saberes como fizestes. Sim, porque quem cuida da profissão que tem está sabendo como se faz. Tu fizeste sem saber o que estão sendo estes dois cantos. De alegria essas crianças cantam por sua boca para dar ao conhecimento dos crimes que vêm acontecendo. Só nesta hora que já está escrevendo são milhares de abortos que estão sendo feitos. Essas criancinhas já sentem a dor. Como elas não têm mais defesa, gritam tão desesperadas que seus clamores mexem com a terra inteira. Sofrimento é tanto que esta está sendo pior do que uma guerra, só porque não têm defesa. São alminhas lindíssimas que Deus com o seu sopro de vida o dá a cada uma. Vê, meu filhinho Pedro II, se a tua mãe abortasse na época, quem escreveria tudo isto? Assim está sendo com as crianças, onde muitas delas eram para vir ao mundo para ajudar. Mas o diabo entra no coração dessas mães e diz, não pode deixar nascer. As obras de Deus têm que ser destruídas. Agora quem está no comando sou eu, diz ele. A morte é meu hobby. Os crimes bárbaros são meus anjos infernais que estão cuidando para matar sem piedade qualquer pessoa, esteja onde estiver. A piedade pouca está existindo. Esses governantes ainda vão ver com seus olhos que sua ganância de nada valeu. A herança que passam de pais para filhos é do próprio diabo, porque é do suor dos pobres que vem sugando os crimes que estão existindo. É surpreendente para quem vem vendo através deste aparelho infernal. Para quem não sabe usá-lo dentro de casa, o próprio diabo senta-se ao lado para mostrar os seus crimes, onde os adolescentes aprendem a matar e a roubar. E assim está um mundo totalmente diferente como hoje vem acontecendo. Por isso, meu filho Pedro II, que nestes teus últimos cantos mexestes com toda a natureza, Maria, Rainha do céu e da terra.